E aí, incríveis! Aqui é o Cid, canal Game Over Jamais. Tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais um vídeo com dica de jogo grátis, que vai ficar todo o final de semana. Já tá liberado hoje, sexta-feira, dia 16, e vai ficar liberado segunda-feira, dia 19. Antes de começar, já vou pedir pra você dar aquele tapa no like, pra dar aquela fortalecida. Se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Vamos lá, então? O jogo que vai ficar liberado aí é o For Honor. Eu tô aqui no site da Ubisoft, né? Eu tô aqui no site da Ubisoft, né? E jogue For Honor grátis entre 15 e 18 de julho. Aí tá aqui a chamada deles. Chamando todos os guerreiros, jogue For Honor gratuitamente no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC. De 15 a 18 de julho, jogue com seus heróis vikens, samurais, cavaleiros e o Yuuri preferidos em todas as mapas e modos de jogo. Então o jogo completar só vai ficar liberado, né? E nosso final de semana gratuito também é uma ótima chance de conferir algumas adições recentes que chegaram no jogo no ano 5. Ano das alianças, né? E aqui, ó. Você pode acessar o final de semana gratuito durante o seguinte período em cada plataforma. Então vamos lá. No PC de 15 de julho, né? Que foi ontem, né? A partir das 13 horas. E vai ficar até o dia 19 de julho, a partir das 20 horas. Já pode fazer o download. O download tá liberado a partir do dia 13, né? Isso pra PC. No PS4 e PS5 também, de 15 de julho. E a 19 de julho, às 20 horas também. Requer assinatura pra jogar o Iron da Plus. E o pré-carregamento começa, começou no dia 13, né? O download. No Xbox, no Xbox, 15 de julho também ficou liberado. Vai ficar liberado até o dia 19 de julho, às 20 horas. E requer assinatura do Live Gold aí pra poder jogar online, né? Se não tiver a Plus ou o Xbox Live Gold, pode jogar no modo campanha, né? E aqui tá os dias que foram liberados na América, na Europa e na Ásia e Oceania, né? E ainda tem aqui, ó. Mas espere aí, mas espere aí, ainda tem mais. Quando o final de semana gratuito acabar, Fora Online estará em promoção com até 85% de desconto. A qualquer preço que você... Desconto. E qualquer progresso que você fizer, será aproveitado na versão completa. Então, quer dizer, você jogou lá o modo campanha. O final de semana. O seu progresso do jogo, adquirindo o jogo completo, né? O seu progresso aí fica salvo pra você jogar quando adquirir o jogo completo. Então, corre lá, incrível. Eu tô gravando esse vídeo hoje, né? Dia 16. Então, assim, a gente vai editar, vai sair hoje ainda. E assim que você ver, já corre lá embaixo que vai ficar disponível. Hoje, já tá disponível, aliás, né? Ficou disponível dia 15. Mas já tá disponível hoje. Então, você vai abaixar, você vai jogar hoje, sábado, domingo e segunda. Até às 20 horas. Corre lá o vídeo rápido aí. Você pode jogar, então. Tá disponível pra todas as plataformas. Pra PC. Pra PC. Pra Xbox e pra Playstation, né? E pra PC. Deixa eu só ver aqui. Aqui as plataformas que você pode adquirir o jogo. Xbox Series X. Xbox One. Xbox One. PlayStation 5. PlayStation 4. E no Ubisoft Connect, né? Você pode baixar aí o jogo. Beleza? Incrível. Então, um vídeo rápido aí pra trazer essa dica aí pra vocês. Aproveita aí embaixo. Eu vou baixar no meu Playstation pra acessar esse jogo aí no final de semana. Belezinha? Então, conta aí com o seu like, com a sua inscrição, ativação do sininho para não perder nenhuma notificação. E espero vocês nos próximos vídeos. Vou ficar por aqui. Até a próxima aí. Game over jamais. Fui!